Obrigada, Rânia Ribeiro, de Relações Corporativas do WWF Brasil. Esse primeiro painel, lembrando a vocês, o tema central, nossos principais desafios. Então, a gente viu um pouco das opções, de como a percepção, de como obter a informação do terceiro setor. A gente vai passar também uma conversa com o jornalista Washington Novaes, para mostrar também, ele vai falar um pouco sobre o exercício do jornalismo. E agora, eu gostaria de a gente ter uma visão também das políticas públicas. A questão ambiental passa muito pela questão das políticas públicas. E eu convido para subir ao palco o Ricardo Yang, vereador aqui em São Paulo, à frente do Instituto Etos, teve importante participação em fóruns internacionais, participou da fundação do Movimento Nossa São Paulo e do Fórum Amazônia Sustentável, e se tornou uma das principais lideranças empresariais, e agora também políticas, na defesa da sustentabilidade, ética e justiça social. Bem-vindo, vereador. Obrigada. Obrigado a você. Bom, pessoal, eu estou aqui, na verdade, no lugar da Marina. Marina, ela pediu para transmitir a vocês desculpas por não poder vir. Ela perdeu uma pessoa muito próxima a ela ontem e não pôde vir de Brasília para cá. Então, ela pede desculpas a todos vocês e, numa outra possibilidade, ela vai estar com vocês. Então, eu não vou substituir a Marina, porque ela é insubstituível, mas eu vou trazer alguns elementos para reflexão. Também queria aproveitar e quebrar o protocolo. E, já que estamos num evento de jornalismo, numa casa de jornalistas, eu queria pedir um minuto de silêncio para homenagear o Rui Mesquita, que faleceu há pouco, não fundador, mas terceira geração da família fundadora desse jornal, e um dos maiores responsáveis por trazer a questão do meio ambiente para a grande imprensa, como fundador do Jornal da Tarde. E o Jornal da Tarde foi o jornal que inaugurou a discussão ambiental no Brasil. Então, eu queria pedir um minuto de silêncio, por favor. E o Jornal da Tarde é um minuto de silêncio. O Jornal da Tarde é um minuto de silêncio. Muito obrigado. Então, como a Ania nos falou, esse mundo que a gente acostumou a entender como o nosso mundo, ele deu. Ele se tornou absolutamente inviável. Então, vocês são de uma geração que será protagonista, cada vez mais, de uma transição. de um mundo insustentável para um mundo sustentável. Esse mundo insustentável tem vários elementos que poderia discorrer aqui, eu acho que a Ania já trouxe, o nosso mestre, o Orson Novaes, vai poder falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o fato é que o principal aspecto do mundo insustentável é que a gente consome mais do que consegue repor e a gente vem dilapidando o planeta em uma velocidade muito maior do que os sistemas naturais conseguem se regenerar. Então, basicamente, ou a gente muda esse sinal e a gente passa a construir uma sociedade em que possamos regenerar os sistemas ambientais, reciclar o que nós usamos, ou não vai ter saída. Não vai ter saída ou por uma escassez extrema de um lado ou por desequilíbrios climáticos crescentes do outro. O elemento mais ilustrativo de que nós não conseguimos nos conter num sistema de consumo, num sistema capitalista, consumista e responsável, é o fato de que há pelo menos uma década nós temos sido avisados de que o ponto de não retorno do aquecimento global seria de 380 partes por milhão de emissão de gás de efeito estufa e já ultrapassamos isso esse ano, apenas alguns anos depois que o sinal vermelho tinha sido aceso. E o problema é que os países não conseguem resolver o problema. O sistema multilateral é um sistema que não funciona, porque ele é um sistema de consenso, e se não houver consenso, não se avança nas regulações internacionais, simplesmente desde Copenhague, não se consegue um acordo em relação à questão climática, e o mundo caminha de uma forma insensata para um futuro muito complicado. Mas eu não vim falar de falta de esperança, eu vim falar de esperança. O que pode mudar, onde pode mudar, o que nós podemos fazer, o que está sendo feito. O primeiro elemento importante é que o mundo do século XXI é um mundo urbano. Nós estamos hoje com mais de 60% da população mundial morando em cidades, e só no Brasil nós estamos com 87% de pessoas vivendo nas cidades. Então o grande problema da insustentabilidade não está nos países, está nas cidades. Está na forma com que nós vivemos nas cidades. Eu tenho dito que as cidades são buracos negros, onde todos os serviços ambientais são consumidos nas cidades, as cidades não devolvem nada, exatamente como os buracos negros. E se nós não formos capazes de desenvolver sistemas urbanos, que sejam capazes de regenerar sistemas ambientais, diminuir a pegada ecológica, criar algum grau de serviços ambientais, seja em relação ao ar, seja em relação ao uso da água, seja em relação à produção de alimentos, seja em relação ao transporte, nós não vamos vencer essa batalha. Então a humanidade toda está se entrincheirando nas cidades, com um hábito de vida, com um padrão civilizatório absolutamente insustentável, e é nas cidades que vai se dar o grande armagedom da questão da sustentabilidade. A boa notícia é que nós estamos avançando nesse desafio. Há um movimento chamado C40, que reúne as 56 maiores metrópoles do mundo, que resolveram não se subordinar mais à dinâmica dos países na questão do combate ao aquecimento climático, e passaram a se comunicar em rede, trocando experiências, não só em relação à sustentabilidade, mas também em relação à tecnologia e a mecanismos de cidades inteligentes. Portanto, as cidades onde moram pelo menos um terço da população mundial estão se mexendo para que isso se transforme. E a principal referência das cidades é o que a gente chama da plataforma das cidades sustentáveis. As cidades se reuniram em 88 em Albog, na Dinamarca, onde estabeleceram dez princípios que todas as cidades deveriam obedecer para que pudessem ter um desenvolvimento sustentável. Esses princípios estão sendo disseminados no mundo inteiro, são referência para C40. No Brasil foi criada a rede das cidades sustentáveis, hoje são mais de 340 cidades no Brasil que usam a plataforma das cidades sustentáveis como vetor das políticas públicas. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que, se existe a possibilidade de vencer a insanidade de um modelo de desenvolvimento insustentável, essa possibilidade está se dando nas cidades. As cidades têm a vantagem de uma concentração de inteligência e recursos que, de uma forma dispersa, com uma densidade demográfica rala, seria muito mais difícil. Então, ao mesmo tempo que nós temos a ameaça da insustentabilidade, nós temos recursos tecnológicos de concentração de inteligências, de redes operando, das redes sociais operando. Então, nós temos hoje uma velocidade de tomada de consciência e a possibilidade de induzir mudanças de comportamento que jamais tivemos. Então, o ditado Deus dá o frio conforme o cobertor cabe aqui e eu sou um otimista. Eu acho que a gente vai virar essa... A gente vai inverter esse sinal. Eu não sei a que custo, mas nós vamos conseguir inverter esse sinal. Como disse a Rânia, não terá sido a primeira vez na história da humanidade que nós vamos nos defrontar com situações que ameaçam a nossa sobrevivência. E mais, nesse caso, a sobrevivência da vida no planeta, que é mais importante do que a nossa vida, porque é da vida do planeta que nós nos servimos. Sem a vida no planeta, nós não seríamos absolutamente nada. Então, não é só uma questão de garantirmos a sobrevivência da humanidade. É também uma questão ética de sermos os guardiões da vida no planeta e sermos responsáveis por ela. E para que isso ocorra, nós precisamos de uma mudança, como a Rânia trouxe aqui, uma mudança profunda no nosso sistema de valores. Nós somos uma sociedade antropocêntrica que só pensa em si. A melhor expressão da nossa visão antropocêntrica está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde, com toda a nobreza daquele documento, o homem só fala de si, dos seus direitos, e como se os seus direitos fossem imperiais. Ele não fala do direito à vida, do direito às outras espécies, do direito da biodiversidade, e assim por diante. Graças a Deus, nós, depois de 92, através de pessoas iluminadas e notáveis no mundo inteiro, escreveram uma nova referência ética para a sustentabilidade, e essa referência ética é a Carta da Terra. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de ler a Carta da Terra, mas eu tenho inveja daqueles que nunca leram e a lerão pela primeira vez, porque vocês vão ter a revelação de um novo sistema ético que vai parametrizar todo o comportamento ligado à sustentabilidade para as próximas décadas. Então, essa transição de uma visão antropocêntrica para uma visão biocêntrica é absolutamente essencial para essa transformação que nós estamos falando. Como me cabem só mais cinco minutos, eu quero falar um pouquinho sobre as mudanças que estão ocorrendo nas empresas. As empresas estão tendo um desafio cada vez maior para operarem no mundo não sustentável. A insustentabilidade se dá fundamentalmente porque as empresas não internalizam na sua estrutura de custos os custos socioambientais que são produzidos no processo da cadeia produtiva. Há em marcha um movimento, já desde a década de 80, de repensar o papel social das empresas na sociedade. Isso começou ainda na década de 80 com o movimento nos Estados Unidos chamado World Business Academy, fundado pelo Willis Harmon, que propôs uma total mudança de mentalidade. As empresas não poderiam pensar apenas em si, elas precisariam pensar no todo para que daí, então, pudessem entender a sua melhor alocação de recursos e a sua melhor adição de valor para a sociedade. Essa visão foi evoluindo na década de 90. Se revestiu do que se chamou de cidadania empresarial, as empresas fazendo investimentos sociais privados. Esse conceito de investimento social privado evoluiu. Já na década de 2000, começou a se falar em responsabilidade social. a empresa não pode apenas responder aos interesses dos seus acionistas, deve responder ao conjunto das partes relacionadas. Do conceito de responsabilidade social, evoluiu-se para a gestão da sustentabilidade, onde as empresas precisariam começar a invertar toda a sua pegada ambiental, todos os impactos ambientais e a sua pegada ecológica, e começar a criar ou novas tecnologias ou mecanismos de internalização nos seus custos, dos seus impactos socio-mentais. E, mais recentemente, vem havendo uma rediscussão mesmo da institucionalidade da empresa na sociedade. Existe um movimento dos Estados Unidos chamado The Big Company, que está repensando se os acionistas das empresas têm realmente o direito da apropriação plena dos lucros daquela empresa. E estão mudando completamente a forma de governança e a forma mesmo de redação dos estatutos das empresas. O Muhammad Yunus, que esteve aqui essa semana, vem falando já há quase uma década da empresa social. Ele diz, erram aqueles que desprezam o gênio que a empresa representa. Como invenção humana, a empresa é uma das invenções mais bem acabadas e mais interessantes que pode-se haver. O problema não é a empresa, o problema é a apropriação individual do lucro. A partir do momento em que a empresa usa os seus recursos para remunerar de forma justa os seus investidores, mas fundamentalmente para fazer avançar o tecido social, essa empresa é uma instituição necessária. E mais recentemente, o grande coordenador do programa da Economia Verde, o Pavan Sukdev, que também esteve no Brasil lançando seu livro há três semanas atrás, ele teve uma experiência muito rica porque ele foi responsável pelas Nações Unidas para coordenar o programa da Economia Verde, a transição da economia de alto carbono para a economia de baixo carbono, que é chamada a Economia Verde. É um documento também imperdível que eu realmente recomendo a leitura. Bom, nessa experiência, o Pavan Sukdev, ele percebeu que não haverá a possibilidade de uma economia verde se não se repensar profundamente o papel social das empresas e a forma da sua governança. E ele escreveu um livro chamado Empresa 2020, que já está em português, que descreve quais são os mecanismos necessários para que uma empresa possa ter autorização da sociedade para operar num mundo que tem sede de sustentabilidade. E esse livro, o 2020, ele traz alguns elementos interessantes, como, por exemplo, a prestação de contas, a transparência e a ideia dos balanços integrados, que depois das perguntas e respostas eu posso falar um pouco mais sobre isso. Traz também a ideia de governança ampla da gestão multistakeholder. Fala também de uma nova contabilidade de custos que as empresas precisam desenvolver a partir do esforço de descarbonização. Então, há vários movimentos, não necessariamente novos, que estão repensando o papel das empresas na sociedade. Então, eu queria concluir dizendo que nós estamos na era da urbanização num modelo absolutamente sustentável. Portanto, a única possibilidade de invertermos esse sinal são invertendo o sentido e a forma que nós vivemos nas cidades. São as cidades que darão conta ou não darão conta da crise de sustentabilidade que nós estamos vivendo. Para isso, não podemos expressar, de um lado, mudanças no comportamento da população, expressas na forma de maior consciência, consumo consciente, reciclagem, processamento de resíduos sólidos, assim por diante. Do outro lado, o papel social das empresas, que passa a ser fundamentais na redução da pegada ecológica, na internalização de custos ambientais e sociais, numa outra relação de geração de valor, e, finalmente, os formuladores de políticas públicas, que são os políticos. É fundamental que a política sirva a essa visão de um mundo sustentável, fazendo avançar as políticas públicas, as regulações, as leis que tornem possível que se avance num outro modelo de desenvolvimento. E é muito interessante ver que nada é novo. Tudo isso já está presente, seja na Carta da Terra, seja nos 12 princípios da Plataforma das Cidades Sustentáveis, seja na Agenda 21. Nós temos todo o roteiro. Precisamos ter coragem, determinação e, sobretudo, a moral necessária e o respeito ético pela vida e pela própria humanidade para fazermos esse percurso. E vocês, como futuros jornalistas, tenham um papel absolutamente fundamental nisso. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.